De puta a puta na favela só cola ladrão E de quebrada pra quebrada é só expulsão Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa De puta a puta na favela só cola ladrão E de quebrada pra quebrada é só disposição Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa O certo não faz curva e o verme sempre tá no alvo Verme rastreja, tá bolado, tu vai ser cobrado Não vai nem punta, ligado que o barato é louco É só parque dos monstros É só Rai Lander, só pipô É só parque dos monstros Só Rai Lander, só pipô De puta a puta na favela só cola ladrão E de quebrada pra quebrada é só disposição Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa O jogo é jogo e tem uma regra e tu tá de carona É só revolta no mundo, nessa vida louca As cenas são cruéis, não são tape de lovela Nenhuma mãe quer ver seu filho dentro de uma cela E quem se julga mais é enterrado embaixo de terra Acontece na minha, na sua, entre todas nossas favelas História tranca, não sufoca a liberdade e canta Juiz liberte o réu Quem espera sempre alcança De ponta a ponta na favela só cola ladrão E de quebrada pra quebrada é só disposição Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa De ponta a ponta na favela só cola ladrão E de quebrada pra quebrada é só disposição Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa Quem for do crime cola, quem não for cabelo voa Hoje eu cortei e me disseram seu irmão foi pro céu Agora eu só posso ver num retrato de papel Ainda me lembro do tempo que nós jogava bola Senti várias emoções, faz parte da história O tempo se passou e o brinquedo agora é pistola Vários tempos se passarão e o brinquedo é pistola De ponta a ponta na favela só cola um ladrão E de quebrada pra quebrada é só disposição Quem for do crime cola, quem não for cabelo for Quem for do crime cola, quem não for cabelo for De ponta a ponta na favela só cola ladrão E de quebrada pra quebrada é só disposição Quem for do crime cola, quem não for cabelo for Quem for do crime cola, quem não for cabelo for